em 70 milhões de reais. Fora os outros ministérios, as articulações que eu fiz. Agora, eu só pude fazer isso porque eu tive a oportunidade dada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu tenho uma coisa pra dizer. Eu sou grato. E gratidão eu aprendi de berço. E é dívida que não prescreve. Quando eu assumi o Ministério do Turismo a imprensa do sul do país disse Bolsonaro botou um sanfoneiro nordestino pra ser ministro. Como se ser sanfoneiro fosse alguma coisa que dissesse contra a imagem da pessoa. Como se ser nordestino significasse que a gente não tem capacidade. Depois eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho dúvida que eu fui o melhor ministro do turismo que esse país já teve. E tá aqui o ministro do turismo hoje, Carlos Brito. Nosso ministro. Que esse daí vai ser melhor do que eu. Não tenho dúvida disso também. porque o nordestino tem que trabalhar muito e se superar. Fizemos isso com entregas. Quantas matérias não saíam no sul pelo fato de eu ser nordestino. Eu quero dizer pra quem não souber aqui vai ficar sabendo agora. Não é só o ministro do turismo sanfoneiro que é nordestino do presidente Bolsonaro. O ministro da saúde que acabou com a pandemia nas Américas é nordestino da Paraíba e é o melhor ministro da saúde que o Brasil já teve para ser no Queiroga. O ministro da defesa que tá fazendo o que poucos ministros da defesa fizeram no combate ao tráfico de drogas na Amazônia no socorro de pessoas com as tragédias que têm acontecido aqui no Nordeste. Também é nordestino o cearense o general Paulo Sérgio o ministro das comunicações também é nordestino o Fábio Faria o ministro da cidadania também é nordestino Ronaldo Bento e o ministro que ficou no lugar do ministro Tarcísio quem sabe quem é de onde ele é? Alguém sabe de onde ele é? É do lugar chamado Pernambuco chamado o meu amigo Marcelo e vai fazer a diferença porque o Tarcísio vai ser governador do estado de São Paulo e o presidente Bolsonaro vai ser reeleito é no primeiro turno na nossa porque agora agora com o auxílio Brasil de 600 reais não tem quem segure nego não tem quem segure pode chorar que a lapada vai ser sustenta quando a gente começou aqui eu e esse cara a gente rodar eu quero te dizer uma coisa a sua vitória vai ser linda irmão a sua vitória vocês aqui se preparem porque nós vamos viver de maleira você tá aí olhando tá se preparem porque nós vamos